Na cidade de Andradas, outro caso que liga o alerta nas autoridades, um estudante encontrou uma arma de fogo nos fundos de uma escola. Segundo a polícia militar, a arma calibre 22 foi encontrada no muro dos fundos da quadra da escola estadual Dr. Alcides Moscone, que fica no centro da cidade. Assim que encontrou a arma, o jovem procurou o vice-diretor da escola, que logo entrou em contato com a polícia, informando o fato. Segundo a polícia, a arma não tinha nenhum registro de numeração e não havia munições no local. A polícia civil instaurou inquérito e já iniciou investigações para apurar o caso.